E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos aqui ao canal do Marcley. Hoje eu vou mostrar para vocês a degustação dessa cerveja Esenbach Pilsen. É uma cerveja com TO alcoólico de 4.8% e uma cerveja puro malte, que promete ser puro malte. Vamos ver aqui. Ela está na linha desde 1516, lei alemã de pureza, baseada pela lei de 1516, lei alemã de pureza, dourada leve e saborosa, tem autêntico sabor das melhores cervejas com puro malte de cevada. É isso aí. Harmonização. Legal que tem aqui a questão da harmonização, o que diz também? Peixes delicados, crustáceos, queijos leves e comidas condimentadas. Esenbach, Pilsen, puro malte. E é isso aí pessoal, vamos abrir aqui a cerveja. Deixa eu ver se dá para abrir com uma mão só, peraí. Pronto, já abri aqui a cerveja, né? E vamos usar o copo da Cassius que eu tenho para experimentar e provar. Eu nunca bebi essa cerveja, vai ser a primeira vez, vou tomar, vai ser um react, experimentando, degustando essa cerveja. Já ouvi falar bastante dela, já me recomendaram bastante, eu ouço falar bem, então vamos ver. A coloração dela eu gostei, é diferente, não é amarelada, é mais puxado para o dourado, deixa eu fazer espuma. É uma coloração bem dourada, gostei da coloração, bem legal, bem legal mesmo. Então, é aqui, vamos ver aqui. A coloração bem interessante, quando você coloca, você percebe que é uma coloração nem amarelada, é mais puxado para o dourado. Gostei, gostei bastante. Agora vou virar aqui a câmera para poder experimentar junto com vocês, fazer a primeira experimentação dela. Bom pessoal, vamos experimentar aqui a cerveja, vamos provar. Tem um aroma bem interessante, bem gostoso. Muito gostosa. Você sente bem o gosto da cevada, do malte, muito bom. Muito gostosa, muito gostosa o sabor dela, muito gostosa. Bem diferente das outras cervejas que eu estava experimentando anteriormente, até porque uma foi a cerveja Pilsen normal, aí a última foi a cerveja puro malte, mas essa aqui é um sabor bem mais do malte mesmo, sabe? É bem, você parece que o retro gosto, que eu aprendi esse termo, o gosto que fica na boca após você engolir a cerveja, é bem gostoso, bem saboroso. Gostei bastante. Deixa eu parar de falar e beber mais. Espera aí. Olha, você sente muito bem o gosto do malte, né? Da cevada. Você sente o gosto assim, parece um amargor, parece que é mais forte, puxado assim com o queimado, uma coisa assim. Mas cara, bem suave, muito gostoso. Gostei bastante pessoal, muito boa, muito boa. Vale a pena. Vale a pena, vale a pena quando você comprar. Era um pouquinho mais caro, né? Era um pouquinho mais caro que as outras. Eu paguei nela, se não me engano, nessa garrafinha, foi R$ 3,49 cada uma. Eu comprei para experimentar, né? Já que tem aquelas outras que eu mostrei anteriormente que eu gostei, que até comprei uma delas de novo. Mas eu comprei aqui para experimentar e gostei bastante. Muito boa, muito boa. E podemos dizer, tá aprovada. Se você tinha dúvida de experimentar aqui a Izembar, eu não sei se é assim que se fala, Izembar, Izeban, não sei como é que se fala. Mas se você tinha dúvida para experimentar, ficava na dúvida se vale a pena ou não, olha, vale muito a pena, vale a pena experimentar, não tenha medo, que é uma excelente cerveja, é uma das melhores cervejas que eu bebi aí, dessas mais baratas e produzidas de forma industrial, né? É uma das melhores cervejas que eu já bebi até hoje. Vou virar aqui a câmera aqui para terminar de filmar. Bom, pessoal, voltando aqui para terminar, como falei, é uma das melhores cervejas que eu já bebi até hoje. Não tenho medo de falar. Muito boa. Digo que é melhor do que as cervejas Pilsen, tradicionais mais famosas. E, que Budweiser, que Heineken, com certeza essa aqui é muito melhor. Gostei bastante. Vale muito a pena comprar essa cerveja aqui e experimentar. É uma boa surpresa? É, eu não diria que é uma boa surpresa porque eu sempre ouvi falar muito bem dessa cerveja. Então, por exemplo, não é uma surpresa. Mas exatamente aquilo que eu esperava, um pouquinho mais do que aquilo que esperava. Eu não esperava que fosse ser tão gostosa assim e bem diferente do que as outras cervejas. Muito legal. Gostei bastante. Vale a pena. E como eu disse para vocês, eu sempre digo para vocês, eu sou um consumidor normal. Eu sou uma pessoa normal que bebe cerveja e que agora está começando a experimentar a cerveja. Eu pretendo um dia fazer um curso para poder saber diferenciar melhor o sabor e saber explicar melhor para vocês. Mas o que eu posso dizer é que vale a pena cada centavo gasto para essa cerveja. Valeu? É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais. O link vai estar passando aqui embaixo e vão estar todos na descrição do vídeo também. Compartilhe o link desse vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilhe a ele para todos os amigos verem. E se vocês não beberam ainda, vamos beber e tal, não sei o que. Cara, vale muito a pena cada centavo que eu paguei essa cerveja. Vale muito a pena. Eu paguei R$3,49, se não me engano, em promoção. Geralmente era mais cara. Mas por R$3,49, te digo que está um preço muito justo e relativamente barato. Não, mas está um preço muito justo por ela. Vale a pena. Valeu a pena cada centavo que eu paguei. Se fosse R$3,99, ainda valeria a pena. Um pouco mais de dor no bolso, mas valeria a pena ainda. Valeu, pessoal. É isso aí. Obrigado por assistir meu vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau. Agora deixa o bebê aqui. Valeu!